Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Desceu não, desceu, não! Mata o gelzeiro, porra! Depoca pro time vir aí, porra! Depoca pro time vir aí! Nossa, eles tão... Eles tão abrindo P.K.Fu, mano! Vamos de P.A.I! Ai, ai! Morreu, morreu! Tive é Blackjack. Aposto que os Coins ganham muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest Game. High Low. Sem contar qual a chance de você ganhar 250 tibia coins, semanalmente. Tudo 100% seguro! Acesse agora, link na descrição! Este é o mais novo servidor de tibia do momento! Bem-vindo ao PhoenixOT! Um servidor OpenPVP e com mapa global totalmente atualizado, contando com a mais nova versão 12.3. 1886 e HostBR. Conta com o sistema de Forge ETS totalmente funcional! Novos bosses e runas, eventos personalizados e muito mais! Venha conferir! Acesse o site e comece a jogar agora mesmo! Enfim! O que está? É... Boa! É um dia! Boa! De vez em quando! procurei você ta falando sério ai rapaz ai é burra ui caralho clipe ai clipe ai clipe ai clipe ai 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 morri mentira caralho eu joguei muito mal velho caralho eu não bati mergão não tem nada toma que ta morrendo tomaaaa vamo 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 vai ter que saber qual é o Jax ele leva em 10 pontos perante tem que ganhar em todos se for troll já sabe qual é o Jax não demorou muito não, eu só deixei ele falar duas palavras e você já sabe se é ele ou não e o que aconteceu? mhm meu deus Eu já tinha marcado no mapa Você vai demorar uns 10 minutinhos pra fazer Cobram o UD Meu Deus, velho Que isso, rapaz Eu ainda falei Vou fazer esse card, mano Que isso, rapaz 稍ittel Lá em Spellbook, moleque. Mais um pra conta. Mentira. Olha a live aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto